Aí um belo dia eu tava de folga, vim aqui no centro, aí eu passei aqui pela frente da banca, vi uma fila enorme aqui, me deu, ah, vou comprar muito legal hoje. Aí comprei, mãe, ele escolheu, escolhi, mas assim, sabe, comprei, cheguei lá em casa, pendurei, botei ele lá na geladeira, cheguei lá, boa, né, passei, trabalhei. E aí, no domingo, de folga, descansada, e aí quando eles me ligaram, eu nem acreditei, né, eu tava dormindo, ocorrei assim, ó, o sul, o pânico. Olha, a princípio, tá, eu penso, comprar uma casa, pra mim, uma casa própria, né, e investir, pra gente, num negócio, abrir um negócio, um negócio próprio. Ah, agora a vida vai mudar totalmente, né, vai ser totalmente uma vida nova, vamos poder realizar nossos sonhos. Olá, somos da Banca do Corrêa, aqui de Rio Grande, e essa semana vendemos dois prêmios principais, totalizando 278 prêmios vendidos aqui conosco. E hoje vamos entregar o Toyota Hilux no valor de 250 mil para a Thaísa. Então não perca tempo, venha garantir sua cartela do Trilegal Check aqui conosco, que você pode ser o próximo ganhador, porque somos pé quente. Corre pra cá!